foi anunciada na semana passada a criação dessa nova nota de 200 reais ninguém entendeu muito bem porque como eu disse no início dessa edição do A Indignada 10% só 10% da população brasileira tem acesso a nota de 100 reais quem dirá a nota de 200 e isso aí olha é meme, olha o José Simão José Simão é um brincalhão das redes sociais Banco Central lança a nota de 200 com a imagem do Lobo Guará não, não, tem que ser a EMA, o Brasil ama a EMA, que foi essa imagem que a gente até mostrou aqui no A Indignada também do presidente Jair Bolsonaro mostrando a cloroquina pra EMA ah, não podia faltar o gado essa acho que representa melhor, boa parte da população brasileira cidadão de bem claro, né, já brincando o pessoal aí com boi ou com gado ah, e até a cobra naja o Brasil também ama a naja que nem é uma espécie brasileira, imagina não tinha nada a ver aparecer gente, que ótima essa naja não tinha visto meu Deus o povo é muito criativo né, minha gente o povo é muito criativo a naja foi parar na nota de 200 reais aliás, interessante vocês viram aí que tem cores diferentes né, porque até agora ninguém revelou qual vai ser a cor da nota de 200 reais tem muita gente também curiosa aí pra saber qual seria a cor da nota de 200 reais será que vai ser caramelo? mostra aí pra gente Edu, mais um meme esse foi um meme assim, mais bonitinho olha lá petição pro vira-lata caramelo ser o modelo da nota de 200 reais muita gente apoiando aí essa ideia essa brincadeira na verdade porque o pessoal fala né, olha não existe um canto desse país em que não tem um vira-lata caramelo né, esse sim é o maior representante do Brasil porque ele tá em qualquer esquina aí do país o vira-lata caramelo então foi uma brincadeira aí com relação a nota a nova nota de 200 reais e olha aqui a Rosinete falando olha essa nota de 200 reais é só os grandes que vão pegar na mão pois é Rosinete você sabe que tem muita gente dizendo que se questionando mas por que criar uma nota de 200 reais né qual a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas tem muita gente que diz que não vai fazer diferença nenhuma né muita gente que como eu disse nem vai ver a cor dessa nota tem aqui até o Marcelo um beijo Marcelo falando que acha que vai ser verde pra fazer menos volume nas malas exatamente Marcela nas cuecas opa bem lembrada a cueca hein bem lembrada da cueca muita gente comentando isso né e fazendo essa conta porque quanto maior o valor da nota menos notas você precisa pra ter mais dinheiro montante concorda então mais fácil pra esse dinheiro passar desapercebido segundo o Conselho Monetário Nacional que foi quem anunciou aí a nova moeda essa nota foi criada atendendo a uma demanda da sociedade e pra diminuir os custos com a impressão de dinheiro coisa esquisita hein vão ser feitas 450 milhões de novas cédulas de 200 reais Oi é novo por aqui se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho pra você ser avisado sempre que tiver uma novidade ah e não vai embora agora sim deixar o seu like pra mim e compartilhar esse vídeo peço muito a sua ajuda só assim a nossa comunidade vai crescer te espero no próximo não vai embora só vou não vai embora não vai embora